Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês alguns segredos de nitidez dentro do Photoshop. Então eu vou mostrar para vocês aquelas técnicas que você aprende só com a experiência, só com o tempo, trocando ideias com bons profissionais, tanto com fotógrafos quanto com designers. Vamos comigo, estou no Photoshop, eu vou sintetizar essa imagem, eu fiz toda a minha manipulação, vou mostrar algumas etapas que foram feitas e agora eu vou sintetizar, vou apertar CTRL ALT SHIFT E. O que eu fiz? Eu fiz ela virar uma síntese do que tinha feito de todo o tratamento, como se fosse um JPG na última camada. Agora eu vou vir no menu Filter, Camera Hall Filter. O que é o menu Camera Hall? Ele é bem parecido com o modo de revelação do Lightroom. Aqui eu vou manipular um pouquinho mais, tá? Eu vou, apesar de já ter manipulado, eu posso manipular, eu estou deixando mais visíveis os detalhes do preto. Eu coloquei os Shadows, os Whites, eu desfino como que eu quero, eu vou deixar desse jeito mesmo. Pronto, eu mexi um pouquinho mais. Agora eu vou vir na opção Clarity, é aqui que a mágica acontece. Esse Clarity é uma excelente maneira de você trabalhar. Gente, esse é um dos macetes daqueles que você não pode esquecer. Muita atenção nesse horário. Quando você for trabalhar com uma imagem, coloque ela no modo 1x1. Por quê? Porque você vai conseguir ver todos os defeitos que ela vai dar quando você estiver trabalhando com mais alta qualidade. Por exemplo, uma saída para impressão. Vamos voltar para o programa. Eu fui para o modo 100% e agora eu consigo ver se ele degradou a imagem. Porque toda vez que você faz um Sharping, ele dá uma perdida de qualidade. Ele perde um pouco de qualidade porque você está manipulando a imagem. Por isso que é tão importante a captura estar bem feita. Então eu vou dar uma trabalhadinha um pouco mais. Eu achei que esse ponto é ok. Eu vou dar um ok. Vou dar um Ctrl menos para ter uma visão geral da imagem. Depois eu vou mostrar para vocês o antes. Então, você tem uma imagem com muito mais volume. Vou dar um Ctrl mais. Ficou muito bonita a imagem. Vamos dar um antes e depois. Gente, como eu falei, essa é a primeira maneira que eu gosto de utilizar no meu dia a dia. Vamos para a segunda maneira. Eu vou jogar fora o que eu fiz e vou sintetizar de novo. Ctrl, Alt, Shift, E. Pronto. Eu tenho uma segunda cópia. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir no menu Filter, Order, High Pass. O que o High Pass faz? Ele trabalha com tons de cinza e ele escurece onde eu tenho um pouco mais de volume. Você observa aqui. Aqui eu determino o volume que eu quero dar. No caso aqui, eu vou colocar um volume de 4, mais ou menos. Isso é muito do gosto. E tem jeito depois da gente dar o volume e da gente trabalhar um pouco melhor isso. Dei um OK e vou usar um Blend Mode agora. Vou usar o Soft Light. Vamos ver o antes e depois? Antes e depois. Vou usar agora o Overlay. São bem próximos. São tons de cinza. Depois eu vou fazer um vídeo especial para você entender um pouco melhor os Blend Modes. A gente vai falar de todos os Blend Modes e eu vou fazer um direcionado para essa opção. E ele também é muito bom para trabalhar tons de cinza. E a gente vai ver isso. Vamos lá. Então, o antes e o depois. Então, essas são as duas técnicas que eu gosto. Sempre no modo 100%. Vamos ressaltar isso. No modo 100%. Se seu Overlay ficou muito forte, o que você faz? Você tira um pouco da opacidade e aí ele vai ficar um pouco mais suave. Mais um macete. Se você quiser deixar alguma opção, por exemplo, muito forte, vamos dizer, no rosto, ou então tirar a suavidade de outra parte, o que você pode fazer? Você pode vir com uma máscara junto. Eu clico em uma máscara branca, vou inverter e ele deixa preto e branco. E aí, por exemplo, você pode pintar uma determinada parte branca que ele vai ressaltar. Então, observa aqui. Tudo ficou suave e eu dei um overlay, eu dei um contraste um pouco maior só onde eu quero. Se eu quiser aperfeiçoar isso aqui, isso aqui é uma das técnicas de tratamento de rosto, eu posso tirar alguns pontos para ficar ainda mais suave. Então, se você gostou, dá seu like, se inscreve no canal e até o próximo episódio.